Oi, quem é você e que posso te ajudar? Tá, só um minuto Pelo que eu vejo aqui, você se atrasou 5 minutos Sinto muito, mas eu não vou poder te atender Marca outro dia, tá bom? Você vai pagar a vista Tá Bom, como eu sou uma pessoa super compreensiva Eu vou abrir uma exceção pra você, tá bom? Só que aqui tem que ser bem rápido Porque o negócio não para, sabe como é que é, né? Não para, não para, não para Todo mundo tá ganhando novos serviços Então a gente tem que agilizar Então tudo bem rápido, pode ser É a sua primeira vez aqui, não é? Eu não lembro dessa sua cara feia Tô brincando Sua primeira vez, né? Tá, então eu vou ter que fazer um cadastro seu aqui Bem rapidinho, tá bom? Então se prepara aí, vamos lá Qual que é o seu nome Sobrenome Sua idade A sua altura E o seu peso Ok Agora eu preciso no seu e-mail Nossa, pra que tanto número junto com a letra, credo? Agora seu número de telefone Vai chegar um token de confirmação no seu celular Eu preciso que você me fale qual que é o número que chegou aí pra você, tá bom? Vamos, 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 vamos Ainda não chegou Aposto que você usa vivo, né? Ai, finalmente, qual que é o token de confirmação? Agora eu preciso do seu endereço Número Você sabe o seu CEP? Agora, qual que é o motivo de você estar aqui? Qual que é o seu objetivo aqui? Pois é, né? Cada um Com seus motivos Não podemos questionar Agora eu preciso do seu CPF Agora eu preciso também do seu signo Sim, isso é muito importante Aqui nós fazemos o mapa astral de todos os nossos clientes É essencial Qual que é o seu signo? Você sabe seu ascendente, lua? Não, né? Tá, agora me empresta a sua identidade Anda, 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 identidade, identidade Pronto, toma Agora eu preciso tirar uma foto sua Pro cadastro Então, diga like, like, like e faça uma pose Não, ficou ridículo Faz uma pose melhor, vai Não, não, uma pose melhor Vai, pode ser Vamos lá 3, 2, 1 Like, like, like Bom, bonito Você não ficou mais Não tem como fazer milagre, né? Vamos lá Agora eu preciso cadastrar a sua digital Mas primeiro Vamos Um pouco de álcool aí no seu dedo Vai, me empresta Seu dedo, indicador Isso Agora coloca seu dedo, indicador Aqui Isso Agora Esse dedo Vamos lá Coloca aqui Agora o dedo Médio Você sabe qual que é, né? Vamos lá Aqui, aqui, aqui Agora O seu dedo Anelar Que é esse dedo Vamos lá Aqui Isso Vai, 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 vai O tempo tá passando O tempo tá passando Agora Seu Médio Aqui, aqui, aqui Vai, 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 vai Isso Qual que é o seu status Qual que é o seu status de vil Solteiro Casado Comprometido Enrolado Só podia Você tem filhos Quantas pessoas que moram com você Qual que é o seu status de vil E o seu status de vil E o código De segurança É, sim Isso é necessário Faz parte daqueles três números Que ficam atrás do seu cartão Vai, olha, olha, olha Anda que o tempo tá passando Que horas que você acorda E o que você almoçou Hoje O que que você vai fazer no próximo fim de semana Nós não somos uma empresa comum Nós não prestamos um tipo de serviço comum Então, obviamente O nosso cadastro Não ia ter perguntas comuns Podemos continuar Ou eu passo outra pessoa na sua frente Ótimo Você tem alguma doença Que você saiba Mas eu já fiz terapia Quantos vídeos de ASMR E você vê na semana Quais cursos você já fez Você já caiu em público Qual que é o seu filme favorito A sua série favorita Anda, anda, anda Sem pensar Sem pensar Só fala A sua música No momento A música que você mais tá ouvindo No momento Seu cantor ou cantora favoritos O seu maior medo De todos Pronto Agora uma última pergunta Você tem certeza Que quer realizar esse procedimento? Você tem certeza absoluta? Certeza absoluta Ótimo Bom Então eu preciso que você assine Esse termo de responsabilidade Porque essa tecnologia é muito nova Está em fase de testes Então Tudo pode acontecer E talvez você nem volte mais pra casa Então eu preciso que você assine Esse termo Pode ser Isso aqui Agora Eu preciso que você assine Também O contrato E só assina aqui Não, não Não precisa ler As letrinhas miúdas Não precisa Só assina Só assina Que a gente tá sem tempo Não precisa ler nada Só assina Tá bom Aqui Vai Ótimo Bom Deixa eu ver Deixa eu conferir Certinho Bom Muito obrigado Aqui está a sua senha Pode se dirigir à sala À sua direita Aguardar Te chamarem Pra começar o procedimento Vai, vai, vai Vai, vai Relax 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 Que hoje A gente vai diverter muito Tchau.